Olá, crianças! E a gente tá aqui, ó, nas nossas aulas de férias ainda, né? Estamos aqui curtindo as nossas férias, né? E a nossa aula de hoje, nós vamos continuar nesse clima aí, né? Dando dicas pra vocês do que vocês podem fazer aí no verão, pra aproveitar bastante as férias de vocês, que já está aí chegando, já vão se programando. Uma dica que é pra dar, ó, peguem aí uma folha de papel e coloquem tudo aquilo que programem aí com a família de vocês, os passeios que vocês vão poder fazer, né? Você vai poder ir na casa da vovó, você vai poder ir no parque, em algum parque, né? Parque da Lagoa, Parque do Jacaré, né? Você vai poder ir algum dia lá no shopping. Então vai colocando aí, nesse cronograma de férias, as coisas que vocês querem realizar, tá bom? E além disso, vocês já começam a encaixar aí as dicas que as prós estão dando aqui, nesses dias aí de... que a gente tá abordando esse tema do curtindo as férias. Então já coloca aí, a gente já deu as dicas das brincadeiras, né? Então você já programa um dia pra confeccionar a sua pipa, já marca um dia aí no calendário, pra você ir no espaço, como a Pró falou lá, pra você poder empinar a sua pipa em segurança, né? Então todas essas dicas que a gente tá dando, você já pode ir colocando nesse seu planejamento de férias, né? E aí, claro, que todo planejamento, a gente faz alguma alteração no meio do caminho, né? Pode ser que aconteça algum imprevisto, né? Não seja possível você ir em tal lugar, mas não tem problema. O importante é você fazer lá o seu planejamento, né? Conversar com a mamãe, com o papai, pra ver como é... o que é que vai ser possível realizar, né? Nesse mês de férias. Olha que delícia, a gente tava precisando, né? De um pouquinho de férias, de descanso. E vai ser um momento pra vocês realmente aí, ó, colocarem aí, é... botarem aí, pegarem, botarem energia na bateria de vocês pra gente voltar no ano, próximo ano letivo, com bastante energia, bastante gás e vocês com bastante desejo de aprender muito, muito, muito mais. Tá joia? Então pra gente, né? Continuar aí em clima de férias, de brincadeira, né? De diversão, porque férias é sinônimo disso, né? Da gente acordar um pouquinho mais tarde, mas aí não sai muito da rotina não, hein? Pra quando voltar às aulas você não ficar assim muito cansado. Então tenta aí não acordar muito tarde, mas claro que a gente não vai ter aquela preocupação, né? De cumprir o horário, de acordar bem cedo pra não chegar atrasado na escola. Então a mamãe e o papai sempre deixa acordar um pouquinho mais tarde, né? Ou então tem dias aí que a mamãe e o papai deixa dormir um pouquinho mais tarde, né? Porque tem alguma festa, esse final de ano sempre tem mais festas, né? Esse início de ano sempre tem algum evento pra gente ir, pra gente participar. Então a mamãe sempre, o papai sempre fazia isso, né? Deixa a criançada aí dormir um pouquinho mais tarde, acordar um pouco mais tarde também, né? Faz um pouco mais de brincadeiras aí ao longo do dia, come um pouquinho mais de guloseimas, né? Então férias é muito legal. E quando a gente é criança, aí é que as férias são deliciosas, que não tem nada pra se preocupar, né? Só brincar, ser feliz e se divertir muito. Então pra gente continuar nesse clima aí do curtindo as férias, a Pró trouxe um vídeo, né? Um clipe que tem uma música bem divertida e nesse clipe aparecem algumas brincadeiras que você pode até fazer aí com seus familiares, né? Com seus colegas aí que moram em sua rua ou se você viajar pra algum lugar, né? Tem crianças que vão pro interior, né? Pra visitar a vovó ou vovô. E aí lá você pode fazer suas brincadeiras, né? Então a gente aqui já deu aquela dica linda do paintball de bexiga com água. Então nesse vídeo aí aparece mais ou menos isso desse paintball com cores, né? Bem colorido e que você vai se divertir bastante, né? O mês das férias é aquele mês que tem um monte de sol, né? Faz sol, faz bastante calor. Então quanto mais de brincadeiras molhadas, né? A gente tiver melhor, né? Então vamos ver esse clipe antes da gente entrar de fato aí nas dicas e na aula que a Pró preparou pra vocês. Vamos lá! Eu sou a Dutinha, convocando a galerinha inteira. Hoje é dia de abelhinha e zangão. Cicando molhinho que nem um slime. Se é clou, se é burro, ninguém nunca sabe. O mais importante é se divertir. Salta logo esse beat. Vem cá, sacudir! Libera a energia. Estou chegando pra essa brincadeira. Hoje é dia de alegria e diversão. Eu sou a Dutinha, convocando a galerinha inteira. Hoje é dia de abelhinha e zangão. Mão na cintura. Cicando molhinho que nem um slime. A mão no chão. Coz maluca, agora o chão é lava. Eu quero ver sair do chão. Na minha colheia, não tem preguiça. Chega mais pessoal pra começar tudo de novo. Libera a energia. Estou chegando pra essa brincadeira. Hoje é dia de alegria e diversão. Eu sou a Dutinha, convocando a galerinha inteira. Hoje é dia de abelhinha e zangão. Cicando molhinho que nem um slime. Se é clou, se é burro, ninguém nunca sabe. O mais importante é se divertir. Salta logo esse beat. Vem cá, sacudir! Libera a energia. Estou chegando pra essa brincadeira. Hoje é dia de alegria e diversão. Eu sou a Dutinha, convocando a galerinha inteira. Hoje é dia de abelhinha e zangão. Mão na cintura. Cicando molhinho que nem um slime. Com a mão no chão. Coz maluca, agora o chão é lava. Eu quero ver sair do chão. Na minha colheia, não tem preguiça. Chega mais pessoal pra começar tudo de novo. Libera a energia. Estou chegando pra essa brincadeira. Hoje é dia de alegria e diversão. Eu sou a Dutinha, convocando a galerinha inteira. Hoje é dia de abelhinha e zangão. Libera a energia. Estou chegando pra essa brincadeira. Hoje é dia de alegria e diversão. Eu sou a Dutinha, convocando a galerinha inteira. Hoje é dia de abelhinha e zangão. E aí, legal, né? Divertido. São músicas que deixam a gente agitar o corpo, né? E como a Pró falou, no mês das férias é bem legal a gente ter esses momentos também de atividade, de movimentar o corpo. Não fica parado aí, não, com preguicinha, não. Tá certo? Deixa a Pró passar aqui. A gente vai agora... Pronto. A gente vai ver a programação de hoje. O que é que faremos hoje, né? Pensa aí um pouquinho. Olha só. A Pró colocou aqui nesse slide a nossa programação de hoje. Eu preparei duas atividades para essa aula que nós vamos fazer juntos, tá bom? Então, no primeiro momento, nós vamos ter um momento de contação de história. A Pró preparou algumas histórias para vocês. Até espero que vocês gostem. São histórias que fazem parte aí do nosso conto popular. fazem parte aí do dia a dia do povo brasileiro. Vocês vão ver aí que é bem divertido, bem engraçado. E você pode também, nessas férias aí, aproveitar que a família vai estar reunida. E você pode também ser um contador de histórias. Olha que legal. Lembra que a gente trabalhou muitas histórias no decorrer desse ano. Então, você pode ser também esse artista aí, né? Na sua casa. Então, você pode escolher uma história, né? De sua preferência. E você pode montar o cenário, né? Fazer toda a caracterização. Fazer os ingressos, né? Para a sua contação de histórias. Você pode colocar lá, fazer um lanchinho. Combinar um lanchinho lá com a plateia. E aí você pode fazer. Além de contação de histórias, né? Você pode se apresentar, fazer um show de talentos. Olha que legal que ficaria, né? Então, você pode fazer também fantoches. Lembra? A gente fez aqui algumas aulas de fantoches. Então, você pode usar esse recurso, né? Você pode usar. Depois a prova vai mostrar aqui. Como você pode contar a sua história aí. De uma maneira muito fácil, muito legal. Tá bom? Então, esse vai ser o nosso primeiro momento de aula. E no segundo momento, nós iremos fazer alguns instrumentos musicais. A prova vai ensinar para vocês dois instrumentos aí que vocês podem fazer com coisas que tenham em casa. E já pode também servir aí para a sua noite ou a sua tarde de talentos. Então, você pode apresentar, né? Uma contação de histórias. E também pode fazer aí uma bandinha musical. Fazer vários instrumentos com sucata, né? E construir aí o instrumento musical e fazer parte da sua apresentação. Tá joia? Então, vamos lá. A primeira história que a Pró vai contar é essa aí, ó. De João Giló. Vocês já ouviram essa história? É uma história que faz parte do conto popular, né? Do nosso Brasil. Olha só. João Giló. O que será que esse João Giló aprontou, gente? Vamos ver? Vamos lá. Então, a história. Vou começar a contar a história para vocês de João Giló. Vocês imaginam por que será que ele se chama João Giló? Pensa aí um pouquinho. Vocês sabem o que é Giló, não sabe? É aquela comida assim, ó. Aquela... É uma... Tipo uma verdura, né? Assim, amarga de vez em quando. Tem gente que gosta. Tem gente que não gosta. Imaginem, João, ele poderia se chamar João Gilberto, João de Jesus, João Flor, mas ele se chamava João Giló. Vocês me fazem ideia por que será que ele se chamava João Giló? João Giló, exatamente, porque ele era meio amargo, assim, sabe? Meio bruto, meio assim, zangado, zangado, ficava assim, meio assim, enfurecido por nada, né? Então, deram a ele esse nome, João Giló, porque ele acordava já mal-humorado, ele acordava assim, todo mundo falava nem bom dia para as pessoas. Se você fala bom dia para as pessoas que você olha aí na sua casa, diferente de João Giló, ele não dava bom dia. Mas, certo dia, João Giló levantou bem cedo com aquela cara enfesada dele. Aí, a mãe falou, bom dia, João. João Giló não respondeu. A mãe falou, eita, João, hoje tu tá bravo, hein? E aí, ele falou, é, mãe, eu vou ali, vou na mata que eu vou pegar um passarinho para mim. Aí, a mãe falou, meu filho, deixa o passarinho em paz. Não, mãe, vou pegar esse passarinho. E aí, pegou lá a armadilha, pegou lá o badog, né? Que é coisa que tem gente que pega passarinho assim, né, gente? Mas, João Giló era desses. Olha o nome dele, João Giló. Aí, ele foi para a mata com o badog e com a armadilha para pegar o passarinho. Chegou lá, demorou um pouquinho, ele ficou ali à estreita com a cara enfesada dele. Como é a cara enfesada, faz aí. Pois é, a cara enfesada ficou lá esperando esse passarinho aparecer. E eis que apareceu o passarinho. E sabe como foi que João percebeu que o passarinho estava se aproximando? Ele ouviu o cantar do passarinho. Imagina aí que o cantar do passarinho era tão lindo, gente. Era um canto que João nunca tinha ouvido antes. Olha só, veja se você já ouviu esse canto antes, ó. João Giló, escuta o meu cantar, que eu sou o rei cantador. Quando o João viu aquilo, o João falou, meu Deus, eu nunca vi um passarinho cantar desse jeito. Eu quero esse passarinho, é agora. E jogou o badog e derrubou o passarinho. Botou o passarinho na sacola e foi para casa. Foi assim, correndo, 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 correndo para casa. De repente, João ouviu um barulho saindo da sacola dele. Aí o barulho que estava lá na sacola fazia assim, ó. Caminha devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. E o João Giló se assustou e falou, oxe, eu estou ouvindo coisa, estou com fome, que eu estou ouvindo coisa, pensa? E foi, ó, para casa, andando para casa. Correndo, ó, pelo mato, pelo mato, pelo meio do mato. Nem ligou para espinho, nem nada. Quando ele estava agoniado para levar esse passarinho que ele queria, ó, papai, esse passarinho. Chegou em casa assim, ó, ui, esbaforido. Porque ele foi, ó, correndo pelo meio do mato com esse saco e o passarinho dentro do saco. Quando chegou em casa, João Giló começou, ó, que pena, olha para isso. Coitadinho do passarinho. João Giló começou a tirar as penas do passarinho. De repente, João Giló toma aquele susto. Adivinha por quê? Porque ele ouviu a voz, uma vozinha que falava assim, ó, Depina devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. João Giló, oxe, eu estou ouvindo coisa, será que eu estou com febre? E continua lá. E aí, de repente, João depois viu que o passarinho estava lá sem pena nenhuma, começou, olha o que foi que o João foi fazer, começou, ó, a cortar o passarinho. E aí, quando ele cortava, ele ouvia de novo. Me corta devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. João Giló, oxe, eu estou ouvindo é coisa, eu não estou bem hoje não, viu? Estou bem hoje não. E ele ouviu, mas ele achou que era da imaginação dele. E aí, continuou. Depois, cortou lá tudinho e jogou na panela. Ele, para fazer lá o passarinho dele, né? Jogou na panela, na frigideira, sabe? E aí, quando pensa que não, começou. Me frita devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. Oxe, João falou assim, como é que é isso mesmo? Como é que pode? A comida falando comigo, não, não estou. Eu estou variando das ideias hoje, vem assim. Aí, João Giló continuou, né? Foi botando o prato, a comidinha. Você come sua comida toda? O João Giló ia comer a comida. Quando ele botou o primeiro pedaço na boca, ó. Mastiga devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. João falou, vinde que eu preciso é descansar, que eu acho que eu não estou bem hoje. Ô, mãe, vem aqui, mãe, se eu estou com febre, que eu estou ouvindo coisa, estou ouvindo coisa, mãe, o tempo todo. Aí, a mãe falou, olha, eu lhe avisei para você deixar os passarinhos quietos. E você ficou teimando, está vendo aí, está vendo agora a voz do passarinho. E João ficou ali, pensando. Aí, de repente, a barriga dele, ó, que ele comeu tudo, né? Mesmo a voz falando, ele comeu. E aí, de repente, a barriga dele ficou assim, bem grandona, sabe? Parecendo que ele estava grávido. De uns 20 meses. E aí, de repente, de dentro da barriga, será que é possível? De dentro da barriga dele, começou, ó, a sair um barulhinho. João, está apertado, João. Me deixa sair, João. Aí, João, o Chico, como é que pode? Tem alguma coisa na minha barriga, é? E aí, ele se deu conta que era quem? O passarinho. E aí, ele falou, sai, passarinho, sai logo, que está doendo. Minha barriga, eu estou aí com gases. E aí, ele falou, né? Sai, passarinho, sai logo. Aí, o passarinho falou, eu vou sair por onde, João? Aí, ele falou, sai pela boca, passarinho. Já pensou? Aí, o passarinho falou assim, ó. Pela boca, não, que tem um monte de dente. Aí, o passarinho falou, não, João, pelo nariz, não, que tem meleca. Aí, João, oi. Ó, mãe, eu estou com gases. Ó, passarinho, sai logo, passarinho, sai pelo ouvido. Aí, o passarinho falou, ó, João, pelo ouvido, não. Não, que tem cera, eu vou ficar encerado. Aí, João falou, ó, passarinho, ó, sai logo, que eu estou com tobe. Sai logo. Aí, de repente, começou a desatarrachar. Coim, 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 coim. Era o umbigo de João de Ló. O passarinho começou a desatarrachar, desatarrachar. Faz aí a zoada desatarrachando. Faz aí, ó. Ah, ah. E João lá, ó, eu estou com gado. Sou, eu estou com gado. De repente, gente, quando acabou, faz aí força, faz força, faz força, pronto, acabou de desatarrachar. Eis que saiu de dentro da barriga de João, um pássaro mais lindo de todas as cores que João nunca nem viu na vida. O passarinho tinha asas, brilhava de uma forma que João ficou assim, ó, besta. E João, que era, ó, todo enfesado. João começou a ficar, ó, que coisa linda. João começou a dar até um sorriso. Dá um sorriso aí para eu ver se foi desse jeito que João dava. Pois é. João falou assim, olha que passarinho lindo. E aí o passarinho, lembra do canto que João se apaixonou lá, pelo canto do passarinho? Como era o canto? Ó. E a partir desse dia, gente, João Giló continuou se chamando João Giló, mas ele não continuou sendo amargo, não. Ele começou a ser bondoso, começou a dar bom dia para as pessoas, começou a dar sorriso também. Não andava mais enfesado, não. E o principal, ó, ele parou de ir pegar passarinho lá na mata. Ele começou, ó, a admirar o canto dos passarinhos, ó, livres, livres e soltos. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Curtiram a história de João Giló? Legal, né? Muito divertida essa história. Tem uma outra que eu vou contar para vocês também, que ela é bem rapidinha, mas também é bem engraçadinha. Olha só a história do padre e do menino. Quem já ouviu essa história do padre e do menino? Pois, se você não ouviu, você vai ouvir agora. Olha só como era essa história. Há muito e muito tempo atrás, um padre, sabe? Ele ia andando pelo sertão naquele calor, naquele sol de rachar a cabeça. E o padre, né? Ele era meio careca, coitado. E ele andava com aquela roupa bem quente. E ele andando lá pelo sertão, calor, calor. A cumbuca dele já tinha acabado a água, ele estava morrendo de sede. E aí ele avistou lá de longe, uma casinha pequenininha. Ele falou, meu Deus, será que eu vou encontrar uma alma bendita para me dar um copo com água? Ele chegou lá na casa, na casinha pequenininha. E aí o padre bateu na porta. Ô, de casa! Aí saiu lá de dentro da casa o menino, franzindo, franzindo, ó, finiu, finiu, finiu. Aí o padre falou, ô, meu filho, que bom que eu te vi aqui. Será que você podia me dar um copo com água? Aí o menino falou assim, ô, padre, água não tem não, mas tem uma garapa aqui em casa. O senhor quer? Aí o padre estava morrendo de sede, né? Garapa assim, ó, uma aguinha com açúcar. Aí o padre falou assim, ah, meu filho, eu quero, pode pegar a garapa para mim. Aí o menino foi, entrou, né? Foi lá na geladeira, na geladeira assim, né? No armário, né? O padre pegou lá e trouxe a cabaça cheia de água, ou de garapa para dar com o padre. Tome, padre! Aí o padre, ó, bebeu a garapa toda. Eita! Ui, que matou um pouco da sede. Aí o menino falou assim, ô, padre, eu só quero mais um pouquinho de garapa. Aí o padre, quero, meu filho, mas quero, pode pegar. Aí o menino foi lá dentro de novo e trouxe mais garapa. Tome, padre! Aí o padre, ó, bebeu tudo. O padre ficou meio desconfiado, né? Como é que pode, meio desse sertão todo, o menino ser tão bondoso e me dar duas, duas vezes a garapa? Ô, meu filho! Aí o padre perguntou. Ô, meu filho, sua mãe não vai brigar, não, porque você me deu essa garapa? Aí o menino, não, padre, não vai brigar, não. Mãe não vai brigar, não, porque mãe nem queria mais essa garapa. Mãe ia jogar essa garapa fora. Aí o padre falou assim, ô, meu filho, sua mãe ia jogar essa garapa fora. Por que uma garapa tão boa? Aí o menino falou assim, é porque tinha uma barata dentro. Mas, menino, na hora que o padre ouviu isso, o padre jogou a cabaça no chão. E a cabaça, ó, pá, quebrou em mil pedaços. Aí o menino, ô, meu Deus do céu, padre, é agora que boinha vai me dar uma surra, porque o senhor quebrou a cabaça que boinha faz xixi. Menino, esse padre, ó, correu atrás desse menino e aí nunca mais se ouviu falar nem de padre nem de menino. E acabou-se a história. E aí, como a gente falou lá no início, entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Gostaram essas duas histórias que a Pró trouxe para vocês? Espero que sim, né? E a gente vai agora, ó, construir dois instrumentos musicais. A Pró vai mostrar para vocês aí dois chocalhos que vocês podem fazer e vocês podem criar, né? Usar a criatividade, usar outros instrumentos para fazerem também. Tá certo? Só um minutinho que a Pró vai aqui pegar os materiais. Então, olha só, para fazer esse chocalho, vocês vão precisar de pouquíssimas coisas. Se você tiver garrafa pet vazia, né? Se você tiver aquelas vaselinhas de iogurte, sabe? Aqueles potes. Ou aqueles pequenininhos também servem também, tá bom? Então, o que é que vocês vão precisar? De arroz ou feijão, né? Ou se você tiver miçanga em casa, pedrinhas, né? Como a Pró pegou aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Pedra, britas, pedras. Qualquer coisa que faça algum barulhinho. Vai ser útil para você fazer seu chocalho. Então, antes da gente começar a colocar o material dentro da garrafa ou dentro do copo descartável. A Pró vai fazer aqui, ó. Dentro do copo descartável. Para você ver como é possível fazer o seu instrumento musical também usando o copo, tá bom? Então, para começar, você vai precisar, ó, decorar, né? O seu instrumento. Então, você vai começando. Você vai decorando o seu instrumento, né? A Pró vai mostrar aqui para você, ó. Você pode usar fita colorida, né? Durex, como a Pró está usando aqui. Durex colorido, cola colorida. Ou até canetinha colorida também. É útil, tá certo? Vocês também conseguem decorar, ó. Vou colocar. Vai ficar um copo do time Bahia. Mas quem é do Vitória não fica triste não, viu? É só porque a Pró está com a fita azul e vermelha aqui. Que é a cor do Bahia, né? Pronto, ó. Aí a gente vai decorando, ó. Você vai precisar de dois copos, tá bom? Para fazer um chucalho. Aí se você for usar a garrafa, você vai precisar de uma garrafa só, né? Ó. Deixa eu só passar ali a outra parte da fita azul. Prontinho. Ó. Certo? Vou fazer aqui no outro copo. Porque a gente vai unir esses dois copos. Eu vou mostrar para você como, tá bom? Aí lá, como a Pró fez duas, né? Duas lixas azuis, ó. Aqui eu vou colocar agora duas lixas vermelhas. E uma azul no meio. Aí você já pode, ó. Na hora que for cantar a música de João Giló, você já pode usar o seu instrumento. Será que dá certo? Vamos ver? Depois que estiver pronta, a Pró vai tentar. Ó como é que tá ficando esse. Vou colocar na parte de baixo agora. Olha só. Pronto. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de arroz. Não precisa ser muito. E aí uma dica que a Pró vai fazer. Vai dar. Se na sua bandinha aí você quiser vários tons aí de volumes, né? Você vai colocar quantidades diferentes. Então você pode usar só instrumentos de arroz. E aí o que vai mudar é a quantidade de arroz que você vai colocar em cada potinho. Então se você quiser um som mais agudo, né? Mais agudo você coloca menos arroz. Olha só. Vamos fazer um teste aqui. A Pró vai tentar sacudir pra vocês verem. Tá vendo? Agora eu vou colocar mais arroz que é pra você ver a diferença. Ó. Vou deixar um espaço, né? Pra sacudir. Pronto. Ó. Lá eu tinha colocado aqui, ó. Abaixo da fita. Agora eu coloquei quase perto da fita azul. Olha a diferença. Ficou um pouquinho diferente, né? Eu vou fazer essa quantidade. E depois eu vou fazer no outro. Tá bom? Pra você ver a diferença. Dá a tesoura? Aí você passa uma fita pra unir as duas, os dois lados, né? Do copo. As duas bocas, né? E aí que a Pró mostra pra vocês como é que fica. Ó. Antes de eu colar. Tá vendo? O copo de baixo, o copo de cima. A gente une as duas bocas. E aí passa a fita em volta, ó. Pra não sair o conteúdo de dentro do copo. Passa bem essa fita aí pra não fazer meleira em casa. Deixa eu cortar aqui. E aí vocês vão ver o barulho que vai ficar, hein? Ó. Viu? Tá bem mais forte que o outro que a Pró tinha colocado só um pouquinho. A Pró também trouxe aqui britas, né? Pra você observar. Olha só. Percebe como fica diferente o som? Esse aqui é pra passar fita, ó. E depois eu decoro. E aí você pode montar a sua bondinha só com arroz. Ou misturar, né? Vou botar feijão com a Pró tinha sugerido. Pedra, né? Britas. Ou miçangas, né? Qualquer bolinha que você tiver aí que tenha peso, né? Se você tiver garrafa pet, você pode colocar bolinha de gude. Que fica com som bem legal também. Né? Ó. E aí você vai ter uma banda com sons diferentes, ó. Viu? João, de ló. Esse espaço dói, 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 dói. Gostaram? Façam isso no instrumento de vocês. E contem histórias na série, tá bom? Nós vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima aula, tá bom? Aguardo vocês lá. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.